Pessoal, chegamos aqui na Lindet, aquela chocolateria que eu prometi para vocês que é fazer o vídeo. Vamos ver se eu vou conseguir, porque tem muitos lugares que não permitem. Eu sou Jaqueline, a minha vida na Itália. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe esse vídeo. A Lindet é uma empresa multinacional. Ela é especializada na produção e na venda de produtos doces e na produção de chocolates de luxo. Existe desde 1845 e a sede principal é na Suíça. Ela tem sede também na Europa, na Alemanha, na França, na Áustria, na Itália. E essa que eu estou mostrando para vocês é aqui na Itália, perto da cidade onde eu moro, no outlet que existe aqui perto. Bom, aqui vocês estão vendo esses saquinhos. Você pode colocar a quantidade que você quiser, de vários sabores e vai pelo peso. Cremas de chocolate, barretas de chocolate, chocolate em pó para você fazer em casa. Digamos que é um dos, das marcas da Lindet, esse ursinho dourado com o colarzinho vermelhinho, todo chocolate, uma delícia. Aqui continuamos as variedades de chocolate, que é self-service para você comprar, depois você coloca na balança e pesa. Outras variedades aqui, 100 gramas, custa 4,90 euros e você coloca os sabores que você quiser. Tem de todos os sabores que vocês imaginarem. Essa parte aqui também, de barrinhas de chocolate, pequenininhas, são minis. Olha, tem uma aberta e ainda tem uma menor ainda, que é uma caixinha. Essa daqui, se eu não me engano, custa 8,50 e a menorzinha custa 5,40. Depois tem os presentinhos, né, as lembrancinhas que são os ursinhos de pelúcia com saquinhos de bala, que tem balas de geleia também. Já temos algumas coisas do Halloween, algumas abobrinhas, pirulitinhos de chocolate com abobrinha. Eles já estão se preparando para o Halloween. E esses pirulitinhos aqui é 50 centavos cada um. Olha, essa aqui é uma bola grande, quase do tamanho da minha mão, mas é plástico e dentro tem chocolate. Eu não lembro o preço agora para falar para vocês, não vi. E esses são potinhos, né, canequinhas com as colherzinhas. Essa daqui são gelatinas de frutas. Muito interessante essa parte aqui. Lembrando que são chocolates suíços revendidos aqui na Itália. Esses potes para um presente muito bonito. E ali tem a cafeteria, que eu vou tomar um cafezinho e vou mostrar para vocês que diferente que eles fazem. As mesinhas, né. E esses aqui são aqueles bem pequenininhos, que custa 5,40 a caixinha. Olha esse aqui. Curtam o vídeo, que daqui a pouco a gente se fala mais. Esse aqui, olha, se vocês lembram do cubo mágico, tem também, olha só. É sempre com chocolate dentro. Esses aqui são caixinhas, digamos, mais chiquezinhas para as pessoas mais velhas, né. Você pode dar um presentinho. E como eu te falo, é chocolate de luxo linda. Olha essas corujinhas aqui também. Muito fofo. Agora, vamos lá, vamos tomar o nosso cafezinho. Aqui eu estava esperando o cafezinho. Tchau, tchau. O meu tem um pouco de chocolate, chantilly e pistachio, pistache. Bom, estamos chegando no final do vlog e vamos no caixa pagar. Também encontra outras coisinhas, né. E pode presentear também um cartão dando de presente chocolates. E aqui, ó. Fiz umas comprinhas. E um beijo. Até o próximo vídeo.